No âmbito do 22º Congresso da Juventude Popular em Braga, o Presidente da Organização da Juventude do CDS-PP vem a anter a mim o falar das linhas que regem o Congresso Bracarense e de temas fraturantes da política e sociedade portuguesas. O jornalista José Paulo Silva entrevista Francisco Rodrigues dos Santos. Braga recebe este fim de semana o 22º Congresso Nacional da Juventude Popular, um Congresso para decidir alterações estatutárias, também para algum debate político e um pretexto para esta entrevista com Francisco Rodrigues dos Santos, o Presidente da Organização da Juventude do CDS-PP, tem 29 anos de idade, advogado de profissão Francisco Rodrigues dos Santos é também membro da Assembleia Municipal de Lisboa, foi, no mandato ao tático anterior, eleito da Assembleia de Freguesia de Carnide, também em Lisboa, foi recentemente escolhido pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais brilhantes e influentes da Europa na categoria de Direito e Política. Antes de falarmos um pouco sobre o Congresso que decidiram fazer aqui em Braga, vamos abordar algumas questões da política nacional, da intervenção da Juventude Popular na discussão política nacional e desta notícia recente da sua nomeação como um dos jovens com menos de 30 anos mais influentes na Europa, nesta área da política e do Direito, foi uma notícia e uma escolha que surpreendeu muita gente aqui em Portugal e até o próprio Francisco, presumo. Muito bom dia, José Paulo. Eu gostaria de começar por agradecer a antena minha oportunidade de ter proporcionado a ocasião de termos esta agradável conversa. Dizinho-me também a todos aqueles que nos escutam, desejando um ótimo dia. e, de facto, evidentemente que eu fui apanhado de surpresa, uma vez que nem nas minhas melhores expectativas imaginava poder vir a ser contratado. E que não houve candidaturas, esta? Não, nada nenhuma. Eu fui procurado pela Forbes, que realizou uma investigação a nível político e profissional da minha carreira bastante exaustiva e minuciosa, tendo sido abordado por uma correspondente dessa conceituada e prestigiada revista internacional, dizendo-me que precisamente estava interessado no meu perfil. Então, foi um processo que me deu cerca de três meses, onde atravessámos várias fases de entrevistas, onde tive que fornecer elementos relativos à minha vida pessoal, profissional e política, soube, a par e passo, em que estava esta minha candidatura provocada, precisamente, pela Forbes, e tive sempre que manter reserva e o processo mais alto sigilo. Acha que foi mais pelo lado político ou pelo lado profissional que foi feito? Eu creio que... A escolha, a categoria é mesmo Law and Policy, e eu creio que foi uma síntese destas minhas duas vocações. E creio que ela corresponde, em certa medida, a uma acessão que é muito importante, nós trazemos para o debate político em Portugal. É que vir reina a descrença e graça, tantas vezes, dentro do nosso povo, e não só. Há quem há lá em fronteiras uma ideia de que a política está desqualificada, descaracterizada, e que os nossos intérpretes não são capazes de criar empatia com as pessoas, nem ser um objeto de esperança. E a verdade é que foi, precisamente, um reconhecimento de fora, e nós somos um país com tanta qualidade, conseguimos portá-la ao ponto, não só eu, mas mais três portugueses, termos sido distinguidos na sua área. Mas a política é, particularmente, sintomática da descrença que, hoje em dia, se sente... Para todos os dirigentes políticos. Porque a juventude, no meio da juventude, está divorciada da política. Eu quero dizer assim, esse divórcio acontece relativamente às estruturas políticas ou partidárias, e não à acessão política em sentido mais lato, porque os jovens continuam a envolver-se quer no movimento associativo, quer em IPSS, quer em movimentos confissionais, e provam que a capacidade de mobilização existe e a vontade em nome de um serviço e de uma entrega a determinada causa está bem latente naquela que é o pulsar da identidade da população portuguesa, que é um povo eminentemente solidário e altruísta. Agora, a política, infelizmente, fruto dos seus intérpretes, eu até gosto de dizer uma coisa em título brincadeira, que classifica bem esta era que nós vivemos, que é, antes do 25 de Abril, nós tínhamos presos políticos, depois passámos a ter políticos presos. Isto é uma fotografia do regime da República que não engrandece nem eleva os seus mais preciosos designos enquanto, se quisermos, assistência às populações, a defesa de valores e a criação de um projeto aspiracional que permita o desenvolvimento, a diminuição das desigualdades e a criação de um decídio económico que, efetivamente, consiga promover oportunidades para as populações. Dentro também, é verdade, é que importa dizer que é um conceito que está muito esquecido, que é o da coesão territorial, que não podemos ter um país assimétrico a diferentes velocidades, que é incapaz de prover, sobretudo no interior e nas áreas mais desbovadas, certificadas e envelhecidas, os meios para potenciar o seu próprio crescimento. Por isso, esta distinção, creio que permeia, sobretudo, eu gosto sempre de colocar as coisas num patamar mais coletivo e ler através desse ângulo, uma juventude partidária que, em Portugal, tem liderado o centro de direita político. Mas isso é essa liderança também e, se calhar, alguma razão desta escolha da revista Formos não terá a ver também com... A expressão é a minha, mas há algum desassombro com que o Francisco também aborda algumas matérias de tratamento político que até daí de questões de forma mais sociológica, digamos assim. É verdade. Não é, digamos, um político, digamos, por dar uma expressão de boas maneiras, de boas maneiras, no sentido de um discurso muito, muito... É que as pessoas... Muito imprevisível, não é? E muitas vezes surpreendo por a tomada de posições aparentemente mais... Mais controversas. Mais controversas, radicais, conforme se queira... Bem, é assim, eu não posso... Isso faz parte da sua personalidade? Não, ponto um. Eu não sou uma pessoa radical, de modo algum. Acho que o meu percurso prova, sempre pautei a minha personalidade por valores como a tolerância, o respeito pela diversidade e a moderação e o gradualismo na evolução das coisas. Eu não percebo é porque é que é polémica as pessoas dêem aquilo que pensam. E mal está uma democracia quando vê radicalismo das pessoas poderem exprimir a sua opinião. Atenção. Porque há um mainstream em Portugal. Porque os mais barulhentos parecem aqueles que têm sempre mais razão. Mas há uma maioria silenciosa da população que pensa em determinada maneira que hoje em dia está coagida a silenciar-se. Portanto, eu digo-lhe uma coisa com toda a franqueza. Eu não acredito no policiamento da consciência, na perseguição de quem com liberdade afirma aquilo em que acredita. Porque, repare, eu não estou a defender nenhuma posição. Portanto, esses temas mais fraturantes já estão todos resolvidos. Agora, não significa que eu não tenha opinião sobre eles. E a verdade é que quando foram discutidos houve precisamente esse debate porque havia pessoas que situavam de um lado a marricada e outros do outro. agora queriam que as pessoas que há dois anos e há dez estiveram de um lado agora já deixassem de acreditar nas suas crenças que estavam fundadas. Eu tenho quase 30 anos. Eu acompanhei o referente sobre o aborto, o debate parlamentar sobre a coadoção e o casamento homossexual. Portanto, eu tenho imenso respeito pela diferença. Tenho, para mim, que ninguém deve ser discriminado nem objeto de preconceito em função da sua orientação sexual, do seu estilo de vida, das suas pretensões e modos de atuar. Agora, não quero coartar da sensibilidade de poder emitir os meus juízos porque eu não acredito em democracias monocórdias. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa. Esses cá são um nicho que eu só manifestei sobre eles porque fui questionado na primeira entrevista que dê ao órgão nacional. Eu nunca toquei nestes assuntos ao longo da minha presença. continua a pensar que há racismo contra as pessoas que dão direito em Portugal? Não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas porque existem duas expressões e duas medidas. Racismo político. Existe racismo político sem dificuldade e porquê que surge esta expressão? Porque eu sou habitante da cidade de Lisboa. Resido lá, embora seja natural de Coimbra ou do Conselho de Oliveira do Hospital. Sou um bairão, mas resido em Lisboa. E houve uma discoteca que há bastantes anos a esta parte tem várias queixas de práticas racistas. E acabou por ser encerrada pelo governo. E o Francisco fez o seguinte comentário. O karma vingou-se, a gente sabe o que é o karma, é uma força de sinal contrário que se exerce sob uma determinada pessoa ou instituição, porque o Urban Beach, que é a discoteca, foi barrada, o TZ tem um vernáculo que na gira das discotecas diz que quando a pessoa não pode entrar está proibido, foi barrada de Lisboa por um tipo de ascendência moreno da ascendência indiana. Ora, o que eu quis dizer foi precisamente que para as discotecas que perpetam práticas discriminatórias em função da etnia, tinha sido precisamente uma das pessoas que podia potencialmente ter o estereótipo da sua discriminação e da sua violência a encerrar a discoteca. Foi assim, olha, bem feito, o karma vingou-se. Foi precisamente um posto antirracista. E repare, foi agredido por uma vanguarda, um marxismo cultural que existe, que é patrocinado por partidos de esquerda que eu sei onde é que iniciou o Sepin nas redes sociais e a origem da rebelião, quando depois eu próprio escrevi um artigo para o Observador que teve mais partilhas e visualizações do que a própria notícia que me quis denigrir e atentar à minha honorabilidade. E teve inclusivamente com a base do meu artigo o Governo de Sombra, Ricardo Alonso Pereira, Pedro Mechias, João Miguel Tavares, e perceberam e disseram que era inacreditável que o Zé Pina no programa Irritações da 5ª dizia precisamente que era inacreditável a ignorância das pessoas como é que um posto antirracista tinha se transformado num posto racista. E dizia mesmo, é porque há um efetivo preconceito. Pouso um tipo de esquerda a combater o racismo era um tipo pelas minorias, um paladino da igualdade. É um tipo de direita, mesmo usando a ironia e o humor, e não é com o que tinha acontecido e com o desfecho daquela história que foi bem feita e eu já era um tipo racista. Porque, olha, você não se esquece quando o líder dessa GTP se referiu ao chefe da comissão como o escurinho, o rei marro escurinho do FMI quando estava em resgate. E não se lembra também quando o deputado do Partido Socialista chamou a africanista de Massamá a Pedro Paz Coelho. Ouviu algum seleno, algum brulho na opinião pública? Claro, porque não interessa um tipo de direita pervencidade em Portugal. Não pode, e está impedido de recorrer a um conjunto de direitos em democracia, precisamente porque está num quadrante que tem que ser catalogado e classificado com todas as infelicidades e os defeitos e as calúnias com o tipo que não pode, efetivamente, conviver. Acho isto razoável. Não é razoável isto. Só em Portugal. Só em Portugal. Este racismo político de direita, referimos no início que foi, que é atualmente membro da Assembleia Municipal de Lisboa e foi membro da Assembleia da Assembleia Municipal. Já nessa altura notou esse racismo político? Não, olha, porque se percebe o Francisco expressa-se com alguma dimência porque eu gosto de pôr tudo o que sou no mínimo que faço. E acho que é esta transparência que acaba por dar-me este reconhecimento, percebe? E alguma notoriedade. porque as pessoas não estão habituadas a que se fala a verdade. Preferem o politicamente correto, as ordens redondas, os eufemismos, a hiperbolização, mas acha que as pessoas nos cafés, nas suas famílias, nas conversas sociais, usam essa roupagem? Não usam. Elas gostam de um político que lhes fala ao coração porque estão cansadas de ouvir um representante de um determinado partido dizer uma coisa e depois fazer outra. Comigo, as coisas são cristalinas. Eu sou uma pessoa, não sou imprevisível, como há bocadinho até disse, eu sou previsível porque eu digo o que penso e o problema tem sido esse, é os políticos dizerem precisamente o contrário daquilo que pensam e deixe-me dizer, a juventude popular marcou a agenda política, não foi por causa destes temas que digo-lhe, não pertencem, não pertencem ao eixo central das nossas prioridades de maneira nenhuma. Agora, eu tenho opiniões sobre elas. É porque é que, de repente, um espanto na sociedade por um líder da juventude popular ter dito sobre esses temas exatamente aquilo que o Partido disse na Assembleia da República. Chegámos ao ridículo. Chegámos ao ridículo porque há uma cartilha em Portugal e quem não pensa assim pensa mal porque quem pensa por nós é o marxismo central que quer transformar as mentes diferentes como decrépitas e abusivos. Ouça, a juventude popular, eu posso dar aqui um conjunto de exemplos, nós não temos um deputado no Parlamento, mas fomos nós que, olha, apresentámos um pacote de medidas legislativas ao grupo parlamentar do CDS para combater o abandono escolar no caso do ensino superior. Até propunhamos uma linha de crédito encostada para apoiar os alunos mais credenciados sem juros para que pudessem estar, entre muitas outras medidas. Precaridade laboral, um chavão da esquerda, nós sabemos muito bem que existe precaridade laboral em Portugal, baixos salários, pessoas a ser exploradas, sobretudo os mais jovens que não conseguem ter acesso a um emprego digno, decente e moral. Fomos ao Parlamento e apresentámos um conjunto de medidas para combater este flagelo e esta chaga social. Habitação em Portugal. Nós achamos que a habitação não pode ser uma maldição para os jovens. Nenhuma grande dor de cabeça. Vamos estar no Parlamento agora a apresentar um guião porque criamos unidade de missão para estarem descalços. Digo-lhe mais, na questão dos incêndios, houve alguma juventude partidária a visitar os terrenos ardidos, a juventude foi lá e mas ficou por aí. Apresentou medidas, algumas delas já foram aprovadas no Parlamento, como a isenção de mim, que foi chamada, esta pela esquerda, por toda a bancada esquerda, para todas as pessoas que tinham visto a sua casa perdida ou até dentro do seu património algumas delas danificadas pudessem estar isentos em mim. Criação de um preço fixado pelo Governo para a matéria-prima a madeira ardida por causa da deflação e para não serem ainda mais lesados por essas haviam tantas tragédias foi discutida no Parlamento, o Governo até criou esta medida, foi esmentido de polar e agora iniciámos uma campanha por todo o país chamada Semear Portugal, cultive Uma Arce Meia Esperança é este o título onde vamos vender pulseiras como estas que eu tenho aqui para replantar as áreas ardidas em parceria com a Coercos está a ver a diferença entre as juventudes partidas? Acha que isto foi noticiado mas não teve o tanto alarido porque o que tem tanto alarido é o que é mediático o que Francisco tem tido em relação às matérias chamadas fraturantes como casamento homossexual a proposta da educação sexual quer que eu lhe fale dessa parangona a educação sexual e da educação para a abstinência a par da educação para a essa foi um fabrico repare nós estamos a falar de temas são debates que interessa que perdurem para minar a credibilidade a boa fé e para caricaturar a pessoa sobre a abstinência sexual a juventude não defende a abstinência sexual uma educação para a abstinência sexual eu sei que as juventudes partidárias e não há debate político em Portugal nem público e as pessoas conceitam discutir estas matérias mas repare esta o governo abriu um referencial para a educação sexual nas escolas onde pediu contributos a toda a sociedade portuguesa e a juventude foi a única juventude que apresentou contributos para modificar esse documento e o que é que nós verificámos? que o tema da abstinência sexual constava dos programas e dizia que aos 15 anos os jovens devem ter na sua plana de estudos sobre a educação sexual uma abordagem sobre a abstinência uma educação mais centrada nos afetos e aos 10 anos não havia uma única referência sobre esta educação e havia sobre o aborto a contracepção o aborto tinha que saber tudo sobre a situação do aborto tinha que saber tudo sobre os métodos contraceptivos e o que nós temos foi ouçam a abordagem da abstinência sexual e uma educação sentada nos afetos e nas opções deve ser feita aos 10 anos não deve ser feita aos 15 porque ninguém no seu perfeito juízo considera normal que um jovem inicie uma vida sexual ativa aos 10 anos pelo menos eu não acho e digo sem qualquer tipo de proerigo e depois nós dissemos claro que houve um jornal em Portugal que se iam montar a parangona pronto e ela ainda rola por aí mas o mais curioso é que eu entretanto escrevi ao abrigo do direito de resposta um artigo para o Expresso que foi o artigo mais lido no Expresso desde 2007 onde dizia o seguinte em resposta é um artigo de Zé Lá Moreira que nos acusava de ser a juventude tiparti eu dizia última hora a juventude polar eleita a melhor juventude partidária em 2016 o que é que isto significava que eu quis também montar um título fácil dizer que aquilo foi uma conversa que nós tivemos amigavelmente em minha casa entre alguns dirigentes da J e que fizemos aquela clamação da JP como maior juventude partidária explicava depois o que é que nós temos sobre a abstinência sexual expliquei isto e precisas verbis percebe porque quem vive documentário das letras grandes é pequeno toda a vida e foi isto e eu venci tenho a certeza que eu e a juventude do bar vencemos agora voltou porque era por na ventoinha outra vez porque repara nós em Portugal mais do que uma democracia existe uma invejocracia percebe e um tipo que se assume de centro-direita que defende convicções que não tem nada a ver com estas coisas fraturantes porque eu nem toco nelas falei uma vez sobre elas numa entrevista dá para ver bem a democracia realizada que nós somos porque nós me perseguirem por não pensar como determinados nichos mas a juventude sobre essa questão da educação sexual foi só isto nós temos mas fez um comentário ou participou digamos nessa discussão nessa discussão que foi sugerida não sei se pelo Ministério da Educação sim foi pelo Ministério e foi um referencial nós participámos ao convite do Ministério que fomos a única juventude para dizer não faz sentido começar isto aos 15 anos se querem abordar a presença sexual abordem-na aos 10 e mais tarde ensinem-lá os métodos contraceptivos e o que significou foi só isto uma educação que tem na centralidade a família bem definida porque o papel da escola é ensinar, não é educar portanto é normal que uma escola não possa ir ao arrepio daquilo que é a formação que a família quer dar várias propostas essa era uma delas percebe e repara estamos aqui a falar entre pessoas que têm interesse em conhecer a posição do outro mas repara depois aquilo que perpassa é veiculado para fora mas agora só mais minuto nestas questões chamadas de fraturantes se calhar muitos jovens não percebem digo eu a posição do da Associação Polar e do Francisco ao casamento homossexual portanto o Francisco deixa claro que nada tem contra as opções sexuais e de vida das pessoas mas não aceita o casamento homossexual aceitando a relação ao homossexual como é que ouça eu vou lhe dizer uma coisa está a ver você está a levar a conversa toda após ter mais fraturante e eu tenho tantas coisas que estava a falar para o futuro do país contando a discutir ouça mas porquê que os jovens agora devolvo-lhe a pergunta porquê que os jovens não compreendem a minha posição essa é a primeira questão acha que não há jovens em Portugal que achem que não se devia chamar casamento homossexual e devia chamar-se união civil registrada tal e qual como eu digo acha que não há mas não é só designação mas eu deixei-se claro na primeira entrevista eu disse eu acredito no amor entre duas pessoas do mesmo sexo acho bem que o Estado coloca a chancela nesta união e garanta os direitos análogos aos do casamento mas acho que devia chamar união civil registrada e não casamento é apenas uma questão de nome aliás eu fui agraciado em Londres certo? em Inglaterra sabe como é que se chama em Inglaterra a união de pessoas do mesmo sexo? união civil registrada então esses são preconceituosos os ingleses? são os ETs são um povo pouco evoluído que não são open mind não brinquei comigo por amor de Deus isto é é dançar uma discussão que não nos leva a lado nenhum portanto eu não tenho problemas de nos assumir aquilo que penso digo frontalmente eu não tenho rigorosamente nada contra os homossexuais eu acho sempre aqueles tipos de dizer ah tenho um amigo eu não preciso dizer que tenho amigos pessoas se quiserem investiguem a minha vida convivo alegremente com todas as convicções os credos as opções sexuais das pessoas enfim mas deixem de ter a minha opinião acho que o casamento é um instituto que precede e é anterior ao próprio Estado que até tem origem numa determinada concepção religiosa que depois foi transcrita para o ordenamento civil e tem determinados pressupostos que não estão todos preenchidos no caso de uma relação homossexual portanto com todos os direitos que estevem a estar associados e garantidos certo? uma proteção legal muito bem até para dar-nos-se mal às pessoas que os homossexuais não têm que ser colocados à margem dessa legislação mas enfim não lhes chamaria casamento desculpe é barato o que eu estou a defender quer dizer esquecemos-nos que no Parlamento isto foi votado certo? e com as pessoas que votaram contra então mas porquê agora me perseguem por ter a opinião que tinha naquela altura muito bem não eu concordo com o casamento homossexual acho que serve chamar casamento pronto era isto que as pessoas queriam e há muita gente que faz isto e depois por trás nos seus partidos inviabiliza este tipo de iniciativas muito bem as pessoas querem mentira eu concordo com o casamento homossexual acho que se deve chamar casamento homossexual está a perceber? isto é que não faz sentido uma resposta muito rápida para quem assistiu a este episódio também para perceber a evolução do mesmo chegou a ser processado pelo fotógrafo alfa de Bonho pela realização daquela fotografia sobre o 5 de abril também não foi processado não foi processado sim foi ameaçado não foi processado porque até achei curioso ele quer processar a juventude popular e não processar mais ninguém porque eu sei mais uma vez estava aqui em causa a exclusão das novas gerações centro-direta das comemorações de abril aquela imagem é icónica acho que é até património material do Estado e faz parte da nossa memória coletiva é utilizada sempre com aquele fim de evocação dos valores de abril da democracia da liberdade do pluralismo contra qualquer tipo de ditadura nós fizemos em contextualizando claro não foi bem recebido mas também dá para perceber bem as posições que existem na sociedade portuguesa determinados quadrantes agora eu tive e a juventude popular grangearam um grande apoio quando essa discussão foi encetada e de facto é que depois não se veio a verter nenhuma ação judicia social e eu até estava curioso se quisesse avançar para esses termos para saber qual que era a questão porque eu sou advogado conheço a legislação e vi muitos jornalistas a comentar direitos de autor eu não comento jornalismo portanto também agora tinha determinadas luminárias que andassem a comentar questões de direito porque eu recorri a jurisprudência até determinadas internacionais gostava de ver como é que aquilo ia ser decidido voltamos ao Congresso Nacional da Juventude Popular que vai decorrer este fim de semana em Braga este sábado e domingo é um congresso estatutário portanto aparentemente poderia não suscitar grande interesse da opinião pública mas já agora em termos de matéria estatutária já há alguma questão alguma proposta na parte da nós temos várias propostas da Junta de Popular que tenham algum impacto depois na ação política da Junta de Popular o objetivo é que todas tenham impacto político senão não teríamos feito o Congresso Estudutário a nossa proposta da Comissão Política Nacional vai procurar ainda não está fechada porque o Congresso é só daqui a dois dias estamos agora a ultimar a versão final procura colher todos os contributos que recebemos das nossas estruturas quer intermédia quer de base e é uma proposta que é ambiciosa moderna e arrojada porque procura situar a Juventude Popular no plano da atualidade e da era digital ora vou-lhe dar pequenos exemplos a convocatória das eleições passar a ser através de e-mail e não por carta registrada queremos que os nossos mandatos das estruturas de base as concilias tenham a duração de dois anos e não apenas de um ano queremos ainda criar um conselho fiscal que possa escrutinar os exercícios orçamentais protagonizados pela Comissão Política porque há vezes existem derrapagens e nós não queremos que elas aconteçam queremos ter uma juventude de contas certas e que possa haver aqui um check and balance dentro da juventude popular e continuar a agilizar os nossos estatutos questões muito particulares que não interessam para esta conversa mas designadamente até ao nível dos processos jurisdicionais para que tenham uma tramitação e que ela seja transparente e oponível desde o seu início para todos os militantes enfim essas são as propostas mais emblemáticas que nós vamos avançar e espero que este Congresso seja produtivo como de resto são todos nós temos mais 200 jovens inscritos no Congresso nós tentámos precisamente para uma questão de economia e mitigação de custos que os rácios fossem o mais minimalistas possível que nós tivéssemos uma coisinha pequenina para fazer uma discussão técnica e temos quase 250 pessoas inscritas portanto esta ideia de que o Francisco por ter tido as posições que teve há uma data de anos e que uma vez falou nelas porque foi questionado e puseram uma condição se não falasse delas a entrevista não saía há jovens que não compram a joventude popular está quase nos 21 mil afiliados a joventude popular quando eu iniciei a minha liderança tinha cerca de 17 mil crescemos quase 4 mil sabe quantos militantes a joventude social-democrata perto de 25 mil você acha que a diferença entre o CDS e o Partido Social-Democrata é só de 4 mil afiliados não é portanto este discurso é cutilante é sincero e repare e não anda à volta de temas fraturantes porque esses há pessoas da joventude popular que acham muito bem haver casamento homossexual concordam com a adoção por casados homossexuais acha que se sentem discriminados sentem-se perseguidos não talvez nos outros partidos de esquerda assim fosse pensado o contrário algumas alterações estatais têm a ver com digamos com com a atualização de novas tecnologias no fundo recentemente num outro âmbito e numa discussão política até de outro partido alguém colocava a questão de que os partidos no geral não acompanham a evolução tecnológica que tem acontecido nos últimos anos tem essa percepção também da percepção que tem na JP no CDSPP eu acho que os partidos têm ainda mecanismos e estruturas que são muito rudimentares ainda não estão adaptadas à agilidade à flexibilidade e à velocidade com que hoje em dia circula a informação e têm que estar apostadas para futuro sobretudo nas plataformas e nos locais de estilo onde existe hoje em dia discussão política hoje agora há quase uma militância digital a pessoa não precisa ter um contato não afiliado mas emite a opinião sobretudo e nas caixas documentárias e através dos emojis exprime a sua opinião mas depois não vai votar é isso que acontece agora o que nós queremos é e temos feito na juventude popular ter uma imagem que seja apelativa sexy tenha um discurso que muitas vezes até em algumas questões procura ironia e o humor e temos feito com imagens que ficaram muito conhecidas não falámos nesta entrevista mas podíamos ter falado e fazer chegar a sua mensagem ao público final através de vídeos frases curtas como eu disse há bocadinho de banners imagens sejam icónicas e claro ter uma presença regular na comunicação social antigamente fazia-se muito o fim-capé queria que uma notícia ficasse escrita e fosse impressa em papel eu não me preocupo com isso para mim basta que tenha um link e que seja publicado online que nós tratamos de partilhar pelas redes sociais é este impulso este balanço para a modernidade que nós queremos fazer e acentuar sobretudo porque já encetámos essa metodologia há mais tempo e creio que estamos assim bem sustentos o segundo dia do congresso dizia-me há pouco vai mesmo assim dar espaço ao debate político e outra coisa que não se fala e há um tema que portanto trazia a discussão nisso do congresso que tem a ver com o serviço militar obrigatório a sustentabilidade das forças armadas é uma maneira também pouco discutida em Portugal e deixe-me agora fazer aqui uma declaração de interesse também de repente houve um jornal em Portugal um apenas depois de ter noticiado a minha distinção quis de repente e desconstruir a minha imagem emprestadamente de forma muito atabalhoada com os temas polémicos bem alguma coisa há formas teve que reparar no meu percurso para eu perceber esta decisão porque olha nenhum português esteve lá nunca nesta categoria de direito e política portanto olha houve um coitadinho em Portugal um tipo completamente e não foi pelas frases polémicas foi pelas frases polémicas todas elas descontextualizadas descontextualizadas quer a questão do urban quer a questão da como eu disse da abstinência sexual outro absurdo tentaram ali fazer uma estrejeirinha para ver se aquilo pingava corria mal agora nós temos que ir na juventude em Portugal que mais tempo está nós realizamos uma escola de quadros que é uma grande universidade de verão fazemos uma academia JPI inaugurei esse modelo com a minha presença na juventude polar é uma formação durante seis meses com aulas de 15 em 15 dias aos fins de semana um corpo docente eclético que ministra ensinamentos em áreas importantes para a governação da causa política para quem quer exercer o poder não basta querer é preciso saber e nós queremos estimular o perfil de cidadão ativo dos nossos militantes cultivando o mérito promovendo a exigência e compensando a qualidade mas organizamos já dois eventos com a Rada da Naur um sobre digitalização da política foi o último que foi realizado aqui no Porto e a outra sobre facing the elections eleições olhá-las de frente sabe o que aconteceu? o juventude polar duplicou o número de eleitos duplicou dobrou nas relações autárquicas também sessões avulsas sobre questões pertinentes fizemos um coloco sobre a eutanásia em Coimbra com mais de 300 jovens e a nossa pressão é contra a eutanásia porque achamos que a morte não é solução para a vida a solução é cuidar é matar 300 jovens veja não há ninguém que pense que é uma juventude popular em Portugal outra sobre a cooperação estruturada permanente viu alguma juventude partidária a discutir a cooperação estruturada permanente a juventude do afelo em Lisboa 300 jovens sala cheia e apresentámos algum parlamentar do CDS linhas vermelhas que era a não verificação do princípio de especialização das valências das forças armadas não conduzisse à criação do exército europeu não duplicasse estruturas custos paralelos à NATO e não esvaziasse o caráter institucional fundamental da nossa segurança coletiva foi o exército popular e outro modelo que nós também agora desenhámos para este mandato é sempre que existem sessões primárias de órgãos deliberativos dignadamente do Conselho Nacional o primeiro dia é para discussão interna geral e o segundo é dedicado à formação política no segundo dia do nosso congresso vamos discutir a sustentabilidade das forças armadas e o serviço militar não vamos discutir o serviço militar obrigatório vamos discutir o serviço militar porque achamos que devemos acompanhar a circunstância europeia onde a Alemanha pondera regressar ao serviço militar obrigatório e Emmanuel Macron disse que a França regressa ao serviço militar obrigatório e nós devemos questionar-nos o que é que em Portugal deve ser feito para capacitar as nossas forças armadas da alocação de meios e equipamentos necessários ao cumprimento do conceito estratégico de defesa nacional e esse é um tema que interessa às novas gerações é que a defesa é uma função que está inquistada à própria soberania dos Estados então a Juventude Popular vai ter esse debate e digo sem querer fazer futurologia que a breve trecho teremos uma proposta da Juventude Popular para o serviço militar criando aqui uma terceira via que não será o regresso ao serviço militar obrigatório mas um ano cívico ou meio ano se quisermos porque não está ainda tabulado onde nós vamos perspectivar um quadro de opções para os jovens que seja estimulante que vá de encontro às suas inspirações e que tire contrapartidas de querer servir o seu próprio país portanto só mais uma última questão a Juventude Popular e também o CDSPP na altura tomaram a posição clara sobre isso que tem a ver com a lei do financiamento partidário que foi depois acabou por ser vetada pelo Presidente da República Exatamente uma posição sobre isso o assunto aparentemente pode voltar a não sei se vai cair um esquecimento mas uma retração digamos proponentes dessa você gosta de ginástica artística e climática saltos para a piscina eu gosto não esperávamos que a política fosse esse palco porque o Bloco de Esquerda e o PCP tiraram de cruz e depois puxaram o travão de mão uma pirueta mortal à retaguarda encarpado nota máxima nota máxima olímpica e já diziam que não queriam nada daquilo porque fazem política consoante o broá e a indignação popular ora o CDS e a Juventude Popular sempre se manifestaram contra esta nova lei de financiamento dos partidos pensa que essa pode haver uma nova tentativa de recuperar a lei não ser não nos mesmos pontos em que foi evitada mas eventualmente haver uma mitigação de algumas algumas matérias e e a questão de fundo voltar a ser colocada digamos os princípios da é assim eu que ela é evitada podem voltar pode ser confirmado pela Assembleia da República isso diz a nossa Constituição e o Presidente da República tem o dever depois de promulgar mas não tem essa obrigatoriedade agora o que eu achei foi que era assustadoramente escandalosa e imoral aquela golpada que aqueles partidos à SUCAPA num país que não apresenta credenciais de grande transparência democrática queriam aprovar aquela lei em vésperas de Natal e queriam transformar os partidos em verdadeiros países fiscais sabe é que as pessoas até se esta lei fosse aprovada bastariam 3 mil assinaturas para tão simples quanto isso passarem formalizar um partido e ter isenções fiscais isenções fiscais no sentido em que nunca mais prestavam de lidar com o evento até o resto das suas vidas então isto pareceu-me uma lei legítima e graças a Deus que o Presidente da República foi tão lesto a dar tal tal como é a dar afetos portanto os partidos são importantes para o sistema mas não devem ser donos do próprio Estado acho que para além também da pressão política foi feita nomeado mesmo pelo CDS-PP na Assembleia da República foi partido que claramente votou contra a lei houve também digamos os outros partidos foram obrigados a recuar devido também uma grande pressão social que também foi criada claro como fez o que eu disse os outros partidos no secretismo e na tranquilidade das salas à porta fechada fizeram aquela aquela golpadazinha à medida porque ou seja determinados partidos isso é um negócio da vida tem processos pendentes onde reclamam a devolução do IVA e estão à beira da falência isto era um perdão fiscal monumental ali todos quiseram português que eu acho que é o partido capitalista português é o que tem mais património basta ver os dados que foram avançados nesta altura agora depois claro são cataventos isto é que é a diferença é quem faz a política por valores e quem se move por interesses quem se move por valores tinha direita do início ao fim quem é aqueles que estão sempre a fazer política pelas conveniências pelas simpatias assustaram-se a tribula de esquerda principalmente foi aqui o bobo da corte neste espetáculo o Francisco Rodrigo de facto já já esgotou até porque estamos em Braga como é que vê falar pouco do crescimento da juventude popular a nível nacional um crescimento significativo eu acrescentaria o superlutivo tem sido dito acompanhou também esse foi um dos motores um dos primeiros deste crescimento da juventude Braga a capital do Minho nós podemos dizer o seguinte nós em Braga somos a maior juventude partidária certo a nível de filiados e temos creio eu um presidente que é providencial o Francisco Mota que já lidera a nossa estrutura há cerca de uma década e tem elevado os padrões de excelência com que se que em Braga ouve-se falar de alguma coisa que não seja a juventude popular conhecem-se ou não se conhecem em concreto no ambiente de proximidade aquilo que defende para a cidade a conceito de Braga da juventude popular qual é a juventude partidária que tem mais eleitos localmente no poder autárquico é a juventude popular que chega a ter até núcleos em todas as freguesias para além da estrutura que concilia este grau de vitalidade de pujança de fulgor que acompanha o caminhar da história que projeta o partido para o futuro que assegura uma transição genacional dos quadros do CDS que quer colocar os pais a votar nos filhos e não os filhos a votar nos pais tem aqui o melhor exemplo paradigmático em Braga portanto eu gosto muito de uma frase que é quando me percebi que nada me daria do infinito que pedi ergui mais alto o meu grito e mais infinito pedi esta é uma frase do José Régio e foi assim que começou tudo em Braga não se conformaram dobraram os impossíveis e transformaram a juventude popular na principal força política é isso que vai acontecer a breve trecho no panorama nacional e um dia no CDS onde vamos governar o país de forma autónoma Ok com esta declaração do Francisco Rodrigues dos Santos o Presidente da Juventude Popular terminamos esta entrevista a propósito do Congresso o 22º Congresso Exato Congresso Nacional da Juventude Popular que vai decorrer este sábado e domingo aqui na cidade de Braga Música 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 Música